A polícia investiga a morte de Michel Ramos de Safaria, de 33 anos, um motorista do aplicativo Uber que foi assassinado nesta última terça-feira durante um latrocínio, roubo seguido de morte no bairro Cabral, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. No boletim de ocorrência da polícia militar, o motorista foi abordado por dois suspeitos armados quando aguardava a chegada de um passageiro. Ao suspeitar de dois homens, a vítima tentou fugir, mas tomou um tiro no ombro e morreu no local. Os suspeitos fugiram em um voyage, além de roubar documentos e o celular da vítima. O corpo de Michel Ramos foi sepultado nesta última quarta-feira no cemitério Bosque da Esperança, no bairro Jaqueline, na região norte de Belo Horizonte, sob o protesto de outros motoristas do aplicativo. A polícia ainda não tem informações dos suspeitos do crime. E no último sábado, dia 5, mais um motorista do aplicativo foi vítima da violência em Belo Horizonte. Ele foi obrigado a dirigir para um criminoso para praticar assaltos no bairro Prado, na região oeste da capital. A assessoria de imprensa do aplicativo disse que se entristece muito pelos incidentes, mas confirma que o motorista não estava usando o aplicativo ou transportando algum passageiro no momento. James Lennard, Belo Horizonte, para o JS, em um minuto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho